Eu sou soberanista, isto é, eu avaria teologia pela fonte e não falaria de pensamento. No português, no português aparece o infinitivo, no infinitivo. Pô, eu sou o menor dos meus irmãos, né? Me ajudando. Então depois, como o irmão apresentou... Você é o menor que cutuca todo mundo, né? Não, 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 não precisa nada. E Jesus, a Bíblia é clara a dizer isso, telespectador. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia condena o ato homossexual passivo ou ativo. O ato. O Jesus não ama todo mundo? O fato de amar não quer dizer que ele aceita o comportamento. Porque a... O que é 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 o que é. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma